E aí mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark e hoje veremos a história do 007 GoldenEye. Bora, let's go! GoldenEye é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Rare e lançado para o Nintendo 64. Baseado no filme Humônimo de 1995, o jogo baseia-se em uma campanha para um jogador seguindo a história do filme. E é aqui, os jogadores assumem o papel do agente James Bond em sua missão de evitar que um sindicato criminoso utilize uma arma espacial contra Londres para causar um colapso financeiro global. O jogo também conta com um modo multiplayer em tela dividida, permitindo até 4 jogadores competirem em vários tipos de cidades, algo que marcou em muito. O desenvolvimento de GoldenEye começou no ano de 1995 por uma equipe de desenvolvedores que em sua maioria não tinha experiência com a criação de jogos. A exceção é o diretor Martin Hollins, que já havia trabalhado em Killer Instinct. Inicialmente seria um jogo para Super Nintendo, mas a ideia foi descartada em favor de ser um jogo de tiro em 3D inspirado pelo jogo Virtual Copy da SEGA. Após dois anos e meio em desenvolvimento, GoldenEye foi lançado sendo recebido com uma baixa expectativa por parte da imprensa de jogos. Porém, em pouco tempo tornou-se aclamado pela crítica. Os acidentes acontecem. Vendo mais de 8 milhões de cópias, transformando-o no terceiro jogo mais vendido para o Nintendo 64. GoldenEye 007 é elogiado pelos seus gráficos, profundidade e variedade na jogabilidade, bem como seu modo multiplayer. Em 98 recebeu o prêmio BAFTA Games Award. Além de mais 4 prêmios, GoldenEye é considerado um marco na história de jogos de tiro em primeira pessoa, por demonstrar a viabilidade de consoles como plataformas para o gênero. Além de ter feito uma transição do padrão de design de Doom para uma intervenção mais realista. E também o jogo foi pioneiro em missões de um jogador de grande escala e elemento furtivo. Sem falar no multiplayer que novou todo o conceito de diversão. O título é frequentemente citado como um dos melhores jogos de todos os tempos, sendo marcado como divisor de águas absoluto no estilo FPS. Legenda Adriana Zanotto